Ah, tem que ver, meu, o que que tu errou lá no jogo, lá, Pedro? Pra tu não fazer o meu erro que tu fazia com o Davis? Eu falei, tua fraqueza nos passe, cara. Tu passa errado. Vai em cima, vai em baixo, cara. Eu troco o jogador, não troco, cara. Mano, tu empatou com o Juliano, cara. Aí pra mim tu perde, cara, tu entra em desespero. Eu empatei, caralho. Nos passes não deu certo de novo. Ah, meu, tu tem que... O que que tu errou no jogo, Pedro? Vem, Pedro. O que que tu errou mais no jogo? Que a gente tem que ir no próximo jogo, tu pega o Davis, meu. Tu não pode fazer de novo o que tu fez nesse jogo aí. Pô, cara, quando que eu pego o Apple, meu? Mas tu empatou com o Apple, meu. Ah, não, tu ganha. Eu empatei com o Apple, ganhei do Apple, cara. O Apple é a minha única solução pra subir de novo, cara. E o Juliano, meu, quer pegar o Juliano de novo? Também, meu. Muito intimidado pra o Beto. Ô, Pedro. Tu joga fora de casa com o Davis também. Vou perder de novo. Ah, cara, eu já não entendo, cara. Tu empatou com o Juliano e não fez esse drama, cara. Perdeu pra mim, ficou bravo, ficou choroso. Ô, Deus, eu vou ter que jogar com o Hulk no ataque aqui. Por que, meu? Porque ele fez bom no último. Eu já dormi até.